vamos lá né, mais um vídeo para vocês verem, para vocês verem os animais da natureza para quem não conhece, esse aqui é o tamanduá mirim ó, agora ele está em posição de ataque, ó, tá vendo como é que o bicho é brabo? aí é para quem não conhece 총 aa ap 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 ap